crédito privado, né? Então, assim, hoje ele, as emissões estão mais dinâmicas, estão teoricamente mais fáceis, enfim, as empresas vindo para esse mercado também, saindo um pouco ali da mãezona do BNDES, enfim, né? Eu queria explorar um pouco desse mercado, que é um mercado, assim, relativamente pouco conhecido, a gente conhece muito sobre fundos, né, que compram, participam dessas ofertas, mas o investidor, pessoa física, tem participado mais, mas acho que a participação ainda é relativamente pequena, né? Ficar muito concentrado em grandes institucionais, né, esse mercado. Mas eu queria falar um pouco sobre isso, e ter um paralelo um pouco sobre, como se fosse, não sei se é muito simplista comparar, por exemplo, com títulos públicos, como você está falando, porque tem emissões pré-fixadas, pós-fixadas, emissões, enfim, com prêmio de inflação, proteção de inflação, falar um pouco sobre esse mercado também, que é um mercado bacana, acho que tem tudo para crescer também, né? Ótimo ponto, Saravali. O nosso sonho aqui, né, do lado da renda fixa, é que a gente chegue num mercado de crédito privado, né, como é o mercado americano, como é o mercado nos Estados Unidos, um mercado de bonds, assim, super dinâmico, com liquidez, com taxas extraordinárias, né? É muito legal. E aí, esse mercado brasileiro em gatinha, né, óbvio que vem melhorando, mas tem muitas oportunidades boas, né? Recentemente, eu até soltei ali um relatório, né, a gente soltou, da localiza, né? A gente pensa em localiza, localiza que até hoje termina o período de reserva da debênture que ela lançou. Então, a gente pensa em localiza, em ações, ah, localiza aquele case de ações e tal, e na verdade, poxa, era uma debênture interessante ali, né, para olhar com cuidado, com carinho para essa debênture. Então, você tem ótimas empresas, né, triple A, com risco de crédito muito baixo, com perspectivas de fluxos de caixa operacionais altas, enfim, e com um modelo de negócio bastante interessante, que a probabilidade de uma empresa dessa falir é muito pequena, né? E aí, o que é interessante, essas empresas, elas oferecem um prêmio em relação a, como você bem colocou, aos títulos públicos. Então, é uma oportunidade de eu ter uma rentabilidade maior, né? E o que é interessante também, né, o Saravalli, é, ao contrário do mercado de títulos bancários, você tem uma liquidez maior nesse mercado, tá? Lógico que é aí de grandes empresas. Então, se você tem uma queda mais estrutural da taxa de juros, né, isso é mais comum no mercado de títulos públicos por conta da liquidez que o Tesouro garante, para a pessoa física também é possível sair antes do vencimento e que, com um ganho turbinado, com um ganho anualizado acima daquele que você contratou. Então, eu acho que, assim, é muito interessante a gente pensar em debêntures, em CRA, né, em CRI, que compõem esse mercado de crédito privado e que vem crescendo muito. Tanto é verdade que, se você pegar fundos imobiliários, né, o próprio Arthur, que já esteve aí, enfim, né, você tem uma parte ali de fundos imobiliários que compram papéis de crédito privado, que compram CRI, quer dizer, são grandes gestores, grandes fundos e eles estão comprando a um motivo, não é à toa que eles estão comprando. Maravilha. Posso fazer uma pergunta, Marco? Só para pegar o gancho aqui que o Alan estava falando, ele, inclusive, acabou de citar aí os fundos imobiliários, os CRIs, e aí tem uma pergunta no nosso...